O que é a matemática? Na faculdade, no concurso, tudo de graça para vocês. Visite o nosso blog também, professormatudalem.brogspot.com. Tem muito material totalmente de graça para vocês. Muito bem, continuando o vídeo anterior, então vamos aqui ao terceiro exemplo. Obter o valor de N, tal que N menos 3 igual a 120. Então, muito bem, você sabe que 120, como aqui está em fatorial, vou tentar escrever o 120 como um fatorial. Então, eu começo dividindo ele por 2. 60 por 3 agora, perdão. 20 por 4, 5 por 5, 1. Beleza, então deu que 120 é igual a 5 fatorial. Então, já posso escrever N menos 3 fatorial é igual a 5 fatorial. Se N menos 3 fatorial é igual a 5 fatorial, significa que N menos 3 tem que ser igual a 5. Logo, N tem que ser igual a 5 mais 3 e o N, portanto, vai ser 8. Foi fácil. Tá bom? Simplificar a expressão. Então, a expressão está com 2 fatorial, numerador, denominador, colocado lá de cá. N mais 1 fatorial sobre N menos 1 fatorial. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos caminhar com um dos fatoriais até chegar no outro. Por exemplo, quem vem depois do N mais 1? Depois do N mais 1, vem o N. Depois do N menos 1. Aí eu vou chegar no de baixo e vou conseguir simplificar. Porque sempre vem subtraindo. Então, você começa. N mais 1, como é fatorial, é vezes o próximo até chegar a 1. Então, fica. N mais 1 menos 1 dá N. Agora, N menos 1. N menos 2. Mas não preciso, porque eu já tenho N menos 1 embaixo. Então, eu paro o fatorial aqui e escrevo novamente. N menos 1 fatorial. Aí eu consegui simplificar. E aí fiquei com N mais 1 vezes N. Se quiser multiplicar aqui, também posso, mas não há essa necessidade toda. Então, beleza. E o último aqui. Espremir ou representar o produto N mais 2, N mais 1 vezes N, usando um fatorial. Começa de cá. N mais 2 vezes N mais 1 vezes N. Então, o que eu posso fazer? Tá? Então, eu sei que N mais 2 vezes N mais 1 vezes N. Se eu continuasse aqui, vou pôr até um colchete aqui, porque essa parte eu vou colocar em cima e embaixo. Tá? Ou, melhor ainda, vou multiplicar isso aqui por N menos 1, N menos 2, PAM, PAM, vezes 2, vezes 1. Então, N menos 1, PAM, tudo multiplicando, vezes 2, vezes 1. Correto? Bom, uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, quer dizer, eu estou multiplicando isso aqui por 1. Então, eu não altero o valor. Então, vamos ficar com N mais 2 vezes N mais 1, vezes N, vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes, vou indo até chegar no vezes 2 e no vezes 1. Então, tudo isso sobre N menos 1, N menos 2, vezes, vai multiplicando até chegar no vezes 2, até chegar no vezes 1. Correto? Muito bem. Então, veja bem. Se eu comecei do N menos 2 e fui até o 1 multiplicando todos os antecessores, eu posso escrever N, N menos 2, não, N mais 2, eu posso falar N mais 2 fatorial. E de baixo, com certeza, eu comecei no N menos 1, N menos 2, N menos 3, tal. Então, embaixo também vai ser N menos 1 fatorial. Tá? Então, consegui representar aquela multiplicação por 1 fatorial. Tá bom? Então, está aí esses exemplos, né? E com eles, nós encerramos essa parte que fala de fatorial diretamente, tá? Agora a gente volta a falar de análise combinatória. A próxima aula vai ser sobre arranjos simples. Tá? Continue com a gente. Tá bom? E dê um apoio aos nossos patrocinadores. Não esqueça disso não, hein? Obrigado, gente. Tchau, 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 tchau.